O ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, e o secretário-executivo do Programa de Parcerias e Investimentos, Moreira Franco, participaram nesta quinta-feira da inauguração do Piersul do aeroporto Tom Jobim, no Rio de Janeiro. O Piersul é uma espécie de expansão do Terminal 2 e está instalado em uma área de 100 mil metros quadrados. Foram entregues 26 novas pontes de embarque que transformam o aeroporto no maior da América Latina em número de fingers. A nova estrutura aumentará a capacidade do aeroporto de 17 milhões para 30 milhões de passageiros por ano. Após a inauguração do novo espaço no Galeão, que foi ampliado em parceria com a iniciativa privada, o secretário-executivo do Programa de Parcerias e Investimentos, Moreira Franco, afirmou que este é o caminho para vencer o desemprego. O governo do presidente Temer está envolvido, empenhado em promover parcerias públicas e privadas em áreas de infraestrutura exatamente para alcançar o objetivo de ter um serviço de qualidade, mas com um foco obrigatoriamente diferente. Hoje, a melhoria da prestação de serviço é o subproduto, porque o objetivo, a neta, é gerar emprego. Nós precisamos urgentemente promover investimento para que o país volte a crescer e, com isso, gere os empregos necessários para suprir esse drama que atinge a família trabalhadora brasileira.